E o Brasil lamentou hoje a morte de Dom Paulo Evaristo Arns. Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo e um dos grandes defensores dos pobres e dos direitos humanos no país. Ele é natural daqui, daqui de Forquilinha, no sul do estado. E esse religioso dedicou uma vida inteira para ajudar o próximo. A cidade onde nasceu o arcebispo decretou luto oficial de três dias. Era um dos filhos mais ilustres de Forquilinha, que ganhou projeção nacional pela repercussão do trabalho feito pelas mãos caridosas da família Arns. Ao lado da médica pediatra e sanitarista Zilda Arns, de quem era irmão, Dom Paulo Evaristo Arns ajudou a criar e expandir as ações da Pastoral da Criança a partir de 83. Um trabalho que desde então tem salvado milhões de infâncias, todos os anos e que já está presente em 20 países da África, Ásia e América Latina. A casa onde viveu com os pais e os 12 irmãos ainda está de pé na entrada da cidade. Faz cinco anos desde que a religiosa Ilda Arns pôde fazer a última viagem em férias com o irmão. Ficam as lembranças e a obra eterna do cardeal que lutou contra a ditadura. Se uma pessoa se abre, abre o coração, abre a cabeça, abre os olhos, bota as mãos a trabalhar e os pés a andar, então Deus pode fazer maravilhas com cada um. E Dom Paulo fez isso. A sobrinha Lilian segue o legado deixado pelo tio. Não por acaso é secretária de assistência social em Forquilinha. Prova de que a caridade segue como marca da família de Dom Paulo. Ele deixou para a família e eu acho que deixou para o mundo todo esse legado. Esse exemplo de que a gente tem que se preocupar com o próximo, procurar fazer o máximo pelo próximo, como ele fez durante toda a vida, arriscando a própria vida, sofreu vários atentados e em nenhum momento ele esmoreceu. Então a imagem que fica de Dom Paulo é a mão estendida dizendo coragem, coragem. É verdade, é verdade. E morre o último dos líderes da Igreja Católica da década de 70. E deixa um grande legado.